Você precisa priorizar, tá, então, aí você pega e lista tudo assim, ah tá, então é isso, 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 qual é a prioridade? O que você acha mais importante da gente trabalhar? E aí você também, com a sua capacidade profissional, vai ver, como eu falei, aquela coisa de, tipo, às vezes, uma demanda dele depende de outra, né, então às vezes pra ele atingir uma coisa, precisa da outra antes, e aí você tem que fazer essa avaliação e ver com ele pra eles, se vocês conseguirem priorizar isso, então ele precisa priorizar tanto na questão de tempo, o que é mais urgente, ou priorizar no que precisa ser feito antes de outra, coisas nesse sentido.